Oi pessoal, tudo bom? Estou de garupa hoje Espero que o áudio esteja pegando Eu e Mano Sushi Rodrigo Sushiro E é nóis Estamos aqui, pãs Mano, que ronco, hein? Estamos indo ali no titio Tonight, sempre, pãs Estou sem a média A média, meu amor, foi embora Me deixou Rapariga E aí, Sushi Vai, a água, a água não pode Vou gravar a frente pra vocês, entendeu? Fazer um ângulo diferenciado É nóis, é nóis, é nóis Você não merece um porcento Do amor que eu te dei Jogou nessa história No amor E aí, Sushi Estamos gravando Tonight, tonight Oi, tudo bom? Tonight, tonight Espero que o áudio esteja pegando Acho que está Tá bom ou tá rindo? Tá rindo, tá rindo Eu espero que esteja bom Febre do rato Oi, tudo bom? Exê, mareio Só pô boletada na orelha Ah, moleque, vem esse Sushi Rodrigo Rodrigo, xixi É ele, Rodrigo, também Botinha dele top, ó Vamos mostrar a botinha dele aqui, peraí Pransky, ó Ó a curvinha, curvinha Não é o Sushi? É, não vamos foder também o áudio, né cacete Rodrigo Rodrigo sem pedir luvinha Tá certo É nóis, é nóis Rodrigo mande Rodrigo mande nos Paranaui também É de Rodrigo, né? O Rodrigo pilota bem É nóis, é nóis, é nóis Sabe, aê, velho, vai É nóis, é nóis, é nóis Não, Sushi vai direto Porra Sushi, você tem que ir reto Reto, lá em frente você entra Ah, burro Um montinho da hora, fãs Um dos melhores motos pra curva Disney né Você não merece O conceito cruz de prego É Calou Ô sol quente Opa salve moleque doido Meu fui pro baladão Da hora hein Ah tio aí você zoa né Tio Sushi é da hora Sushi é só nos graus Só nos Ó moleque ruim viu Sushi tá nem aí É cortada na orelha Entendeu Vou fumar do outro lado Ai Pra quem quer ver passando a marcha Eu acho que deve ter uma falhada no áudio agora Mas volto Pans Estou pegando os mamilos do Sushi Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo O que é isso O que é isso vei? O que é isso vei? O Eu vou dar um Ciclovil implantado na Avenida Paulista Então pessoal, muito obrigado Quase 89 mil inscritos Quase 90 Tchau Ah, bichinha ronca hein Pau de selfie Oi Oi Tá não, hoje não Tinha aí, tinha aí É pra fotinha depois Putz, olha a hora que é Quem? Ah tá É, hoje seria o último dia que eu vim com a Mel aqui, mas não deu O mano já levou, comprou Agora que está aí de camarote Bebendo gelar, tomando cirurgue, curtindo na balada Eita caralho Agora que está aí de camarote Eu estou cantando isso aí Que bonitinho o cachorrinho, meu Deus Eu espero que o áudio esteja pegando Que eu estou falando muita coisa Dá raio quando você fala um monte de coisa O áudio não pega, mano 10 minutos de vídeo sem som Não, é uma vida jogada fora Aquele dia da Augusta lá Pegou todos bem? Não, suave Plans Só na barriguinha O sapinho faz Soca, soca, soca Aí abriu Falei que abriu, porra E a moriçoca Pica Pica Vai, é curvinha agora Eita, porra Ai, caralho Nós dois deitando É nóis, é nóis, é nóis Ah, estou na fome da porra Mais um vir, mais um farolzinho fechado E a moriçoca Saudade da minha moto Da minha ex-moto Mas já? Ah, só comer, né? Espero que ela esteja bem hoje Tá sendo bem cuidado Uê, 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 br, br Vai, é agora Eita, porra E se não tem freio? Ó, o micróbio Uê É lá que estou bacilo, viu? É, o micróbio, fi Esse aqui os caras colocam dentro do Yakult Mas porra aí ainda viu, uê? Porra Você viu um desse aí, versão Monster? Não, desse aí ainda não Tem um desse aí, versão Monster, mano Bicho dá pau em um monte de carrão, top E é de fábrica, hein? Obrigado É, correio É leve Ô, sol quente Um abraço para meus manos aí do Nordeste Que me acompanham Campina Grande Fortaleza Ceará Eita Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Aqui embaixo Pans Maceió Ó, Maceió Amaria, agora vai Peraí, vou até abrir o capacete Agora vem corte Quer ver? Vamos ver É agora É agora Vai Tô, 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 tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Rodrigo não poupa não, filho Rodrigo é ruim Rodrigo é ruim Eu era meio Os caras ficavam falando Rodrigo, por que você não fica cortando giro com a moto? É que eu tinha dó, né, tio? É uma vez ou outra Mas só comer, né? É lógico, filho Pans E amor, e soca? Soca Soca Mas diz aí Como é que você Ainda tem coragem de Falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo É, fez o que fez Vai me pedir pra voltar Ó, seu rozeiro Ah, esse vídeo vai ficar da hora Vamos chegar no tio Causano já E amor, e soca? Pica? Não, é pica Reconstituição Reconstituição A mina veio dali Ibra veio daqui E fez, ó Baladinha aqui, ó Clube 33 É 33? Pans Você não merece Um por cento do amor Que eu te dei Estamos chegando Estamos chegando, pessoal Relaxa Mais capes Capesinho Ae, carai Ae, tio Ô, carai Opa Salve, cura Espero que o áudio esteja pegando bem Eu juro que eu espero isso Muito, 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 muito E amor, e soca? Mano, eu tô numa fome Não, você é japonês, você aguenta Caralho Japonês, você assistiu a bomba nuclear ou vai existir uma fominha? Ô, que japonês é você, carai A bomba é a bomba A bomba foi só uma vez A fome é toda hora É Chega causando, hein Não, causando assim Chegando, hein É, não, zoando, né Sem cortada nem nada Pra não zoar, entendeu Porque não pode zoar aqui, não, tio? Aê, tio, carai Tamo chegando Tchunai, 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 tchunai É, vai, vai Vai, vai Peraí, deixa eu pular, deixa eu pular Peraí, cheguei E aí, senhores É, tô foda, tá sem moto Sem moto é foda E aí, senhores, só de boa? Estamos gravando assim, agora que molhou, molhou E aí, tchunai Tchunai, 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 tchunai Opa, caramba Tchau, tchau.